Como foi isso, Bárbara? Fala para o Brasil. Então, né, um domingo, como outro qualquer, eu sempre trabalho final de semana, como a maioria das pessoas sabe, é onde a gente lucra mais. E tocou para pegar num bar, né, e como de praxe, como a gente sabe que infelizmente é constante as pessoas fazerem isso, né, entrar molhado, entrar com copo de bebida, enfim. Como é de praxe, eu perguntei pelo chat do aplicativo se a pessoa estava molhada, ela disse que não, eu perguntei, acho que duas vezes, ela afirmou que não. Chegando lá, eu não destravei a porta, eu baixei o vidro e perguntei mais uma vez, só que eu perguntei e já falei assim, moça, se a senhora estiver molhada, me informe, por favor, porque se você molhar meu banco, eu não tenho como trabalhar depois. E ela, não, está todo mundo seco, mas eu vou colocar uma toalha aqui só para o garantir. Eu disse, tudo bem. Quando elas desembarcaram, os quatro assentos estavam ensopados, estavam molhados. Eu mostrei um vídeo no meu Instagram, as pessoas viram. E eu acho que eu tive essa paciência aí de contar de um até mil, graças a Deus, apesar da raiva na hora de ser muito grande, você fica, vou perder um dia inteiro de trabalho, eu tenho meus objetivos, tenho minhas metas e simplesmente porque ela não falou a verdade, né? Ela poderia ter falado a verdade e ela não falou. E eu chamei, ela veio, eu mostrei e ela não tem aí. Sabe por que ela ficou nem aí? Porque ela não iria utilizar o carro depois. Então, ela estava na casa dela, no conforto dela, então, para ela não... Isso era besteira. Então, ela saiu, deu as costas e eu tenho um grupo, que eu costumo dizer que é a minha família, que é o grupo do Aerojampa. De pronto, eu já comecei a conversar com os meninos, falei a situação, os meninos, pô, Babi, faz isso, faz aquilo, né? Para você não perder o dia. Fui, fiz. Fui para um posto de gasolina, liguei o ar quente, deixei lá minutos, o carro no sol também para ajudar. E nisso, eu disse, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, né? Um desabafo falando sobre isso. E eu estava falando para uma pessoa que eu fiz outro vídeo antes, mas não deu certo e eu me emociono falando sobre, porque eu sei das minhas dificuldades, né? Eu não posso falar da dificuldade dos outros. Eu sei das minhas dificuldades e eu sei o quanto eu batalhei para poder estar aqui hoje, para poder estar lá naquele dia trabalhando. Eu sei de tudo isso, né? E simplesmente chega uma pessoa que não tem empatia nenhuma, né? Em nenhum momento ela se preocupou como eu ficaria depois daquilo ali. E eu resolvi fazer o vídeo, fiz, sem pretensão nenhuma. Minha pretensão era só um desabafo mesmo. E viralizou, né? Eu recebi muitas mensagens, muitas mensagens bonitas de apoio, de força, muitas mensagens de mulheres que, pô, Bárbara, eu pensava em fazer Uber, mas tinha medo. Mas depois da tua mensagem lá, eu até me encorajei a fazer. Como é que faz? Como é que eu faço para trabalhar? Como é? Quais são os horários? Pessoas do país inteiro vêm falar comigo. Até da França, do Portugal, pessoas que são brasileiras, vieram conversar comigo falando como é o Uber lá fora. Então, assim, foi muito bom. É aí que eu disse no vídeo, né? Eu acho que há males que vêm para o bem, né? E foi difícil, mas eu até agradeço a ela por isso. A ação ruim que ela fez, talvez tenha ajudado outras pessoas, depois do meu vídeo. E foi graças a ela. Em nenhum momento eu desejei mal ou não desejo mal a ninguém. Mas o vídeo foi mais para enfatizar que tem pessoas que vivem daquele trabalho ali e que, às vezes, três, quatro horas que ele fica parado para secar o banco, ou para limpar um vômito, ou para... Enfim, para outras coisas, talvez atrapalhe ele. Talvez não, isso atrapalha. Porque a gente sabe o quanto é difícil essa vida. A gente sabe. E tem gente que falou assim, ah, então procura um emprego melhor. Talvez ele não seja um emprego tão bom porque as pessoas não respeitam a gente. Porque as pessoas não se colocam no nosso lugar. Talvez se as pessoas respeitassem, entrassem no carro, dessem um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Talvez se as pessoas não fizessem isso de molhar o banco. Talvez se as pessoas nos tratassem com respeito, não seria uma profissão tão ruim. Não seria uma profissão tão difícil. Mas a falta de respeito de alguns passageiros torna a profissão difícil. Porque, além de a gente enfrentar o trânsito, as dificuldades da profissão, a gente ainda tem que passar por esse tipo de situações. Então, realmente, é complicado.